Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Graças a Deus! Olha, hoje estou aqui para ensinar uma aula diferente, tá bom? Aula de arte. O que é que vamos precisar? De tinta, um recipiente, caderno de desenho e barbante. Tá vendo? Eu já coloquei a tinta azul e a tinta vermelha. Vou colocar o barbante, eu vou enrolar um pouquinho o barbante na mão, nos dedos, tá bom? E colocar dentro da tinta azul. Aí mexe um pouquinho, mexe um pouquinho, tá vendo? Agora eu vou tirar da tinta azul e vou colocar na vermelha. Coloquei na vermelha, misturei, né? As duas tintas, ó. Agora eu coloquei na tinta vermelha. Mexe um pouquinho, até o barbante ficar colorido. Agora, abre o caderno, ó, numa folha em branco, tá vendo? Vamos colocar o barbante dentro do caderno. Colocar o barbante dentro do caderno, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Deixa um pedacinho do barbante para fora. Fecha o caderno, segura com força e puxa o barbante. Olha a tia puxando o barbante todinho, puxa o barbante todinho. Tirei o barbante. Agora eu vou abrir o caderno, vocês vão ver. Eu vou abrir o caderno para vocês verem o que foi que a gente fez. Olha só o que saiu. Tá vendo de que saiu assim? Eu quero ver o de vocês no vídeo, tá bom? Quero ver como vai sair. Peça ajuda da mamãe. Essa foi a nossa tarefinha de ar. Tchau! Tchau!